O segundo bloco do JC traz as oportunidades de trabalho oferecidas através do setor de empregos do município que centraliza as vagas disponibilizadas por empresas da cidade. As vagas são para açougueira, assistente administrativo, assistente de compras, assistente financeiro, auxiliar administrativo para pessoa com deficiência, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de produção, também para pessoa com deficiência, bobinador de filme técnico, caixa, consultor de vendas, contador, crediarista, encarregado de manutenção, encarregado operacional, tem ainda uma vaga de estágio para matrizaria, garçom garçonete, gerente comercial, impressor flexográfico, mecânico de refrigeração, operador de retroescavadeira, padeiro, produção, redator publicitário, repositor, representante comercial, tapeceiro e técnico de informática. Se você ficou interessado em uma dessas vagas, atualize o currículo e compareça à Rua Presidente Antônio Carlos 356, no centro da cidade.